O amante de Lady Sutterly Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira Herbert Richards Ando! Vamos! Eu desafio você! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Opa! Opa! Peixes estão chegando! Vamos dar o cara todo mundo! Que desconfiança! É! Connie, eu venci! Eu tinha certeza! Nunca vai ganhar de mim, como sempre! Qual foi a aposta dessa vez? A honra de dançar a primeira valsa com a nova Lady Sutterly! Essa é bem bonita! Mas eu soube que é filha de um artista! É exatamente o que Clifford e sua velha casa precisam! Ela é alegre, de uma maneira como as outras nunca foram! Nunca vai ganhar de mim! Deine prometida! A mulher de dois por causa da minha velha casa. Não sei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.